Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja com todos Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Que diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias Mas outros acham que és Algum dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu És o Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente Que contassem isso a alguém E acrescentou O Filho do Homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Deve ser morto E ressuscitar no terceiro dia É palavra da salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs Sejam quantos estão aqui pessoalmente Participando da celebração Neste lugar sagrado Santuário da Rainha da Amazônia Nossa Senhora de Nazaré Nós estamos rezando pelo sínodo Da Amazônia Que no início de outubro Terá começo em Roma Queridos irmãos e irmãs Que participam da vida e da missão Desta Basílica Santuário De um modo especial Os sócios da Adenasa Devotos e devotas Da Virgem de Nazaré A nossa cidade de Belém Começa a entrar num clima maravilhoso Que é próprio dessa época E um dos sinais Bonitos Além da alternância de sol E chuvas muito fortes São as manguinhas Que começam a amadurecer E os primeiros a saboreá-las São os periquitinhos Eles conhecem As melhores frutas E por isso Lá do alto São os primeiros Pois A usufruir Desta Beleza Desta maravilha Que a natureza Nos proporciona Além disso A nossa cidade Que Não é muito ampla Belém Começa a se congestionar Mais facilmente Com O tanto de veículos Os engarrafamentos Alguma vez Cai uma mangueira Outra vez Um pequeno acidente E tudo isso Provoca então Aquela aglomeração Quem já esteve em Belém E quem mora em Belém Sabe muito bem Disso Mas Existe algo muito curioso Meus irmãos e irmãs É que nesta época É que nesta época Quase Mesmo com tudo isso A gente Não se estressa Parece que a gente Desculpa Parece que todo mundo Entende Todo mundo procura Tirar por menos Porque entende Porque entende Que existe um outro ar Maravilhoso Que é Exatamente O perfume do sírio Das rosas Que adornam Pois A imagem Da virgem de Nazaré Enfim É sírio Outra vez E nós queremos Que as bênçãos Que a virgem de Nazaré Derrama Sobre O seu povo Peregrino Que aqui vem Também se estenda Sobre todos aqueles Que acompanham A trajetória A vida A missão Desta basílica Santuário Especialmente Sobre você Que tem um encontro Marcado Toda sexta-feira Às nove da manhã Com Nossa Senhora De Nazaré A Santa Missa Do seu santuário Aqui Pela Rede Vida Sempre Maria Nos conduz A seu Filho Jesus E sempre Nos repete Como O disse Nas bodas De Cana Façam aquilo Que ele disser Obedeçam Vocês estão Em boas mãos Se obedecerem Está tudo bem Se não obedecerem Problemas de vocês Sinto muito Pois é Meus irmãos e irmãs A vida com Jesus É melhor E Jesus Hoje Nos fala Sobre uma vez mais Aquela pergunta Muito interessante A que todos Devemos Responder Que exatamente E eu O que Significo Para vocês Quem Sou eu Para vocês E alguém Já falou Que não Basta uma Resposta Uma Resposta Teórica Quem sabe Até tirada Da fé Do catecismo Uma resposta Uma resposta Diríamos Correta Não basta A resposta A quem é Jesus Para nós Deve ser Dada Com um Testemunho De vida O modo Como nós Vivemos É esse É esse É o melhor Modo De responder Quem é Jesus O resto Pode estar Certo Do ponto De vista Doutrinal Mas Parece Que não é Isso Que Jesus Quer Tanto Que Não se Conforma Com as Respostas Que o povo Dava Não é Isso Mas Quer Saber Dos seus Amigos Dos seus Discípulos Missionários E pra Você Quem Sou Eu A Resposta De Pedro Que fala Pela boca De todos É uma Resposta Vinda Do coração Da alma De Pedro Pedro Generoso Pedro Amigo De Jesus Pedro Sincero Conquanto Pedro Fraco Pedro Frágil Mas era Sincero És o Cristo De Deus És o Ungido És o Salvador Que Deus Enviou Assim Pois Pedro Responde Com sua Boca Mas Depois Testemunhará Com A sua Própria Vida Com o Martírio Que sabemos Nem quis Morrer Na mesma Posição Crucificado Como Mestre Me Crucificem De cabeça Pra baixo Que eu Não sou Digno De Imitar O Senhor Desta Maneira Assim Meus Irmãos Irmãs Também A nossa Experiência Ainda Que Pessoas Frágeis Ainda Que Experimentemos A fraqueza No No Nosso Próprio Organismo Que Nos Vem Por Exemplo Pelas Enfermidades As Fraquezas Morais As Baixas Espirituais Pelas Quais Passamos Mas Que Nunca Se Afaste De Nossos Lábios A Confissão Que O Príncipe Dos Apóstolos Fez E Que Deve Ser A Nossa És O Cristo O Salvador De Deus E Que Testemunhemos Assim No Cotidiano De Nossa Existência Aquilo Que Os Nossos Lábios Professam Um Instante De Silêncio Meus Irmãos Usei Mais